Todos os dias você pode acordar e pensar O que eu aprendi no dia de ontem? Pensa, quais foram os seus aprendizados? Quais as mudanças que eu devo fazer hoje pra saber que o meu dia pode ser melhor? Parece simples isso, mas isso é muito poderoso Olha pro seu dia de ontem Ah, você não foi produtivo ontem? Quais são as mudanças que você deve fazer hoje então? Quais foram os aprendizados? Quais são as ações que você vai implementar no dia de hoje pra transformar esse dia de hoje em um dia extraordinário? E agradece, agradece tudo de bom que você já fez Ah, tem dado certo até aqui Agradece tudo aquilo E busque fazer dar mais certo ainda Porque assim você vai transformar o mundo em um lugar ainda melhor E lembra que o mundo tem constante mudança todos os dias E além de agradecer só pelas conquistas boas Agradeça também pelas dificuldades Porque pode ter certeza Que qualquer momento que passou na sua vida Te fez ser quem você é hoje E queira aprender pra ser uma pessoa melhor Tenha ambição, tenha sonhos de transformar a sua vida E o mundo em um lugar melhor Vamos entrar em ação Tchau 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 Tchau